Se é marulho, eu aguento ser do fim Se o dog do for preso, nós paga fiança Roupas caras, joias jogadas pela casa Chaminé pagada Pelo amor, fiquei pelada Foi mais caro do que a prava Hipnose com popô Eu no drip, igual Jojo De grinde, boca aberta, é Gucci Ela com a boca aberta, é Gucci Esse pússico dinheiro é um buscar sem freio Nave de potência, nave de jogar pro governo Quando embara não tem volta Em toque do Vitória, em dobra Vinho doce, ela adora Pago a conta e ela adora Esquecido de umas tretas Mala grande, preta, telefe com arma Se eu pegar é valeta Às vezes passos grandes Não sou exemplo nessa merda Sem continuar chance Se o farelo ela lambe Anestesiado, encorajado Bang, 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 bang Às vezes passos grandes Não sou exemplo nessa merda Sem bang, 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 bang Roupas, cara Joias jogadas pela casa Chaminé pagada Ela amor, fiquei pelada Sou mais caro do que a prata Hipnose com popô Eu no drip, igual Jojo De grinde, boca aberta, é Gucci Ela com a boca aberta, é Gucci Esse pússico dinheiro é um buscar sem freio Nave de potência, nave de jogar pro cover Incomparável, inexplicável Incomparável, inexplicável A nossa gang, 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 gang Incomparável, inexplicável Inexplicável, inexplicável Inus a Versace Gang, 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 gang Esse pússico dinheiro é um buscar sem freio Nave de potência, nave de jogar pro cover Incomparável, inexplicável Incomparável, inexplicável Incomparável, inexplicável Incomparável, inexplicável Incomparável, inexplicável